Olá, senhoras e senhores, nós temos aqui uma análise de baixo também. Estou aparelhado um bocadinho, vamos começar com o Luís Romano Alves. Espero que tenham gostado de fazer dois ensaios, um dois ensaios já que vocês podem segurar o nosso instrumento. Estou aqui o carro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.